Bom, tô chegando, Sofagundes, 23 de fevereiro de 2022, na descrição, o link, gente, para esta matéria. Urgente, de uma só vez, Bolsonaro desmonta PT, Manuela, ativismo judicial e faz alerta sobre o futuro do Brasil. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição você vai encontrar aí, chave Pix, conta bancária, pra aquela galera que quer colaborar com a gente. Colaborando com a gente, o seu nome vai pra descrição. A gente agradece muito a galera que tem nos ajudado no mês de fevereiro. Vem você também ajudar o canal. Lembrando que as nossas lives, todos os sábados, 21 horas, exceto sábado que vem, porque a gente vai ter que dar uma viajada, mas... Ou melhor, a viajada não, fazer um evento, mas na semana seguinte retomaremos normalmente. Vamos lá? O presidente da República, Jair Bolsonaro, acaba de fazer um grave alerta nas suas redes sociais. Sem medo de dizer duras verdades, o presidente deixa uma importante mensagem a todos os brasileiros. Se liga aí. Um vereador petista, próximo a Lula, lidera invasões de igrejas. A vice na chapa petista. A presidência em 2018 celebra a liberação do assassinato de bebês até o sexto mês de gestação. Foi isso que o povo rejeitou nas urnas em 2018 e que ele irá julgar com voto em 2022. Vamos lá. Infelizmente, em muitos países, o aborto foi legalizado através do ativismo judicial por meio da usurpação de funções legislativas por parte das cortes superiores. Parece para vocês alguma coisa semelhante com o que está acontecendo no Brasil? Por isso, um dos critérios que usei na indicação ao Senado para possíveis e então eleitos ministros ao STF foi a oposição ao aborto. Lembramos que o próximo presidente da República indicará mais dois ministros ao STF. 2022 não decidirá apenas o rumo do Brasil nos próximos quatro anos, mas decidirá o rumo do nosso país nas próximas três décadas. É nosso povo que vai decidir mais uma vez. De fato, as observações do presidente Jair Bolsonaro são importantíssimas e devem ser objetos de muita reflexão. Não podemos permitir que essa gente nefasta retorne ao poder. E aí finaliza aqui a matéria, gente. Só pegar aqui um gancho rapidinho, ó. Você vê. Você vê as contradições aqui. O presidente traz aqui bem na lata mesmo, assim, bem... Um vereador petista próximo a Lula lidera invasões de igreja. E aí eu trago a memória Lula com a Bíblia na mão, falando sobre amor, né? Falando sobre amor, sobre respeito à religião, respeito à fé, numa live de 400 pessoas, né? E aí você, de repente, vê um coleguinha de Lula do mesmo partido e invade uma igreja. E eu comentei isso em outro vídeo e falei. Você pensa o quê? Lula vai ficar do lado das vítimas, né? Das pessoas que tiveram a igreja invadida. Você vê no vídeo o padre fazendo de tudo lá, né? Pra ver se o... Atira o cara, o que o padre pede, né? E o cara não respeita. O cara... A turma entra fazendo a maior algazarra, né? E atacando e dizendo palavras. Você vê, gente. Protesto não é desrespeitado. Não pode desrespeitar. Os caras entraram dentro de um templo religioso, sagrado. Proferindo um monte de palavrões e coisa e tal, né? Então não era protesto, era vandalismo mesmo, anarquismo mesmo. E aí você vê Lula ficando do lado do cara. Dizendo que o PT vai fazer de tudo pro cara não ter o mandato cassado. Aí tem outro contraste aqui, né? A vice na chapa petista, a presidência em 2018, celebra a liberação do assassinato de bebês até o sexto grau de gestação. Quem é ela, gente? Manoelita. Manoelita da Ávila. A mesma que foi a igrejas com Haddad, igrejas evangélicas. E por aí vai. Quer dizer, é aqui que a gente precisa abrir os nossos olhos. Essa turma estão dentro das igrejas, mas não fazem parte das igrejas. Eles defendem uma causa, mas não atuam por ela. E eu repito essa frase tanto, né? Eles defendem o meio evangélico. Mas na verdade, na prática mesmo, eles atacam o tempo inteiro, né? Então o presidente aqui traz aqui, ó. Infelizmente, em muitos países, o aborto foi legalizado através do ativismo judicial. Por meio da usurpação de funções legislativas por parte das cortes superiores. O que a gente está vendo, gente, nessas últimas semanas? O STF, né? O ativismo judicial. Todo para partido de esquerda não está conformado com a mudança. Vai lá e entra no STF contra um decreto, contra uma medida provisória, contra uma ação, enfim, do presidente Bolsonaro em busca de derrubar aquilo em uma indicação. A gente tem visto muito isso e o STF tem agido como ativismo, com pretensões ativistas. Nós vimos o atropelamento das... Cadê aqui, gente? Deixa eu ver a palavra. Usurpação de funções legislativas, né? Nós vimos aí a usurpação. Deixa eu corrigir aqui. Nós vimos agora o TSE, o Fachin mal assumiu, já está ameaçando o Telegram. O Telegram não cometeu nenhum crime, mas já entrou na mira. Já tem ameaça contra o Telegram, já tem ameaça contra as pessoas que falarem, que duvidarem da urna eletrônica. Já tem, inclusive, até fala do próprio Barroso, afirmando que quem fizer questionamentos vai para a cadeia. Nós temos o STF soltando bandidos, prendendo pessoas por crime de opinião. Quer dizer, o crime de opinião hoje é mais pesado. Quer dizer, isso é que existe, né? É mais pesado do que o crime de corrupção. Você tem mais... Você vê o STF mais preocupado em julgar causas sobre o que as pessoas falam do que o que os corruptos têm roubado do país. Então, é o ativismo judicial. É a usurpação de competências. Atropelando. Enfim, a gente está vendo tudo isso. A gente acabou de ver agora há pouco, eu trouxe a matéria, o Toffoli suspendendo o crime de prevaricação contra juízes. Ou seja, não pode se punir mais o juiz por prevaricação. E funcionários e pertencentes ao Ministério Público. Vocês estão entendendo o que a gente está vivendo, gente? Pega o crime de lavagem de dinheiro, que vinha muito bem, obrigado, com todo o aparato, gente. E suporte da Lava Jato. Tira de lá, manda para a Justiça Eleitoral. Sem suporte, sem juiz para julgar, sem nada. Mandam para lá e, através disso, começam a soltar todo mundo. Então, você vê, o presidente tem razão. A gente tem que se preocupar não só com quem a gente vai eleger, mas tem que se preocupar porque quem vai ser eleito pode definir, de fato, as nossas próximas três décadas. Por quê? Porque são ministros que vão ser escolhidos dois em 2023 que, pelo menos, podem durar 30 anos na Suprema Corte. E aí fica a grande pergunta, que naipe de ministros serão os que serão colocados ali? Então, vamos garantir que a coisa seja direitinho? Vamos votar em Jair Bolsonaro. Na descrição, a Chave Pix, conta bancária, curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, ajude aí. A gente agradece a galera que tem colaborado com o nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela força. O canal precisa muito desse apoio. E também as nossas lives todos os sábados, às 21h, exceto sábado que vem, por conta aí que a gente vai fazer um evento fora. mas na outra semana estamos de volta, se Deus quiser. Um abraço, gente. Nossa lojinha está na descrição. Vai lá, ajuda. Fui!